Sem teu viver existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam Pra Jesus não te detenhas Não chores meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, chamas verás Tua vida em prontos se findar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Contempla agora as bênçãos de Cristo Quando em sorriso Tuas lágrimas Ele vai transformar Pra sempre guiará Os teus caminhos E com amor ao céu te levará Feliz serás, chamas verás Tua vida em prontos se findar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Feliz serás, chamas verás Feliz serás, chamas verás